Tem 23 processos 48.539.60.2003.05. Alteração da capacidade instalada da usina termoelétrica Santo Ângelo, otorgada à empresa Usina Santo Ângelo, limitada pela resolução autorizativa 140 de 2004, localizada no município de Pirajuba, no estado de Minas Gerais, bem como alteração do regime de exploração e registro de unidades geradoras de contingências. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Também é um caso simples de uma usina já otorgada, também a bagaça de cana, que quando foi otorgada originalmente, ela teria 11.500 kW de capacidade instalada, depois teria uma ampliação de 22.000. O processo aqui em questão trata-se da desistência da ampliação dos 22.000 kW. Não é usina pertencente a qualquer leilão. Também se aproveitou e está fazendo algumas regularizações, no que diz respeito àquelas unidades geradoras de contingência, que são três, uma de 260 kW, uma de 440 e outra de 450 kW. Ok? Então, uma coisa bem simples, foi instruída pela SCG, pela nota técnica 385. As documentações estão todas, os documentos apresentados estão todos de acordo. Vou direto para o dispositivo de voto. de ano do exposto, considerando que consta do processo 48.500.1960.2003.05. Voto de permissão de resolução autorizativa, que visa alterar de 33.500 para 10.000 kW. Ah, isso aqui também é outra correção, que originalmente era 11.500, mas depois descobriu que tinha se entrado com um fator de capacidade equivocado. Portanto, o correto é 10.000 e não 11.500, como estaria na autógrafa original. A capacidade instalada da UTE Santo Ângelo, localizada no município de Pirajuba, Minas Gerais, e otorgada à usina Santo Ângelo, limitada pela resolução de resolução autorizativa 140 de 2004. Alterar o regime de exploração do produtor independente para outro produtor, e registrar três unidades geradoras de contingência 260, 440 e 450. É o dispositivo de voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu alterar de 33.500 para 10.000 kW, capacidade instalada da UTE Santo Ângelo, localizada em Pirajuba, Minas Gerais, otorgada à empresa, usina Santo Ângelo, limitada. Alterar o regime de exploração de produtor independente para outro produtor, registrar três unidades geradoras de contingência, nós podemos ter 260, 440 e 450 kW.